Você quer aprender a dominar a mente do homem, não quer? Você quer aprender a lidar com o homem e também tirar dúvidas de por que o homem se comporta de uma determinada maneira. Ou talvez, por exemplo, será que o homem tem medo de pedir a mulher em namoro? Essas e outras perguntas eu vou responder hoje no Tira Dúvidas, Diego Muda Vidas, tá? Eu sei que vocês me mandam diversas perguntas no Instagram. Eu resolvi pegar várias perguntas lá do Instagram, inclusive vou deixar aqui na tela o Instagram pra você me seguir lá e tirar suas dúvidas, mandar mensagem pra mim e eu responder você, lógico, vou te ajudar. Mas eu vou responder algumas perguntas que eu mando diariamente no Instagram, na caixinha de perguntas, tá bom? Então, pra ajudar o canal e me ajudar, e eu ajudar você, eu peço uma coisa pra você, se você tiver boa vontade de fazer isso por mim, tá? Deixar o seu like. Isso é importante pra que o vídeo seja recomendado pra outras pessoas no YouTube, né? E que o YouTube e o YouTube e o canal crescer, e alcançar o maior número possível de mulheres que eu quero ajudar, tá bom? É só deixar o like, leva dois segundos ali. Eu só te pego isso encarecidamente, não leva dois segundos. É um pedido só. Só faz se você quiser, se tiver um bom coração. E eu tô aqui pra te dar um conteúdo gratuito. Vamos lá. Homem sente medo de levar um não em pedir uma mulher em namoro? Será que o homem sente medo de pedir uma mulher em namoro? E aí, qual a sua opinião? Comenta ali embaixo já. Eu vou responder agora, tá? Bom, o homem, ele sente sim. Ele sente o medo de sentir que a mulher, ele sente aquele medo de levar um não. Até porque o homem já viu vídeo sobre isso, né? De homem levando um não. Só que não é um medo tão grande assim, ao ponto dele não te pedir namoro. O que o homem vai fazer? Pra ele pedir uma mulher em namoro, ele vai jogando, tá? Verdes pra saber se ele tá no caminho de ter a possibilidade de ganhar mais um sim do que um não. Então, ele vai comentar sobre namoro, ele vai começar a sondar você pra ver se ele tem a possibilidade de ganhar um sim. Então, o homem não cai assim de do lado e pede você namoro. Tem homens que fazem isso, mas normalmente são homens que começam a ficar com você, já pede você namoro, mas são homens muito carentes. São todos os tipos de homens. Os carentes e os que possuem a síndrome do Don Juan. Eu expliquei em outro vídeo meu aqui. São caras que eles lutam pra conquistar a mulher e depois que conquistam e tem o que eles querem, eles perdem o encontro por ela. Por exemplo, quero conquistar, então eles pedem você namoro só pra você aceitar, ou seja, conquistei, deu. E aí o que ele faz? Perde interesse. O cara que tem sido eliminado do Don Juan, ele age assim. E o cara que ele é carente, ele emenda uma relação entre o outro. Ou o narcisista, aquele que quer muita validação. Mas, grande parte dos homens não tem esse medo todo. Ele dá aquele medo de receber ou não, de a mulher não querer dar. O homem sente esse medo de ser rejeitado. Por isso que, normalmente, o homem, ele pede a mulher de forma mais privada em namoro. Quando o homem lhe pede de forma externa, tipo, faz uma mega coisa pra pedir ela namoro, é porque eles já estão há muito tempo, né? Já estão há um tempo juntos e tudo mais. Ele percebe que a mulher, ela se dedica e gosta muito dele. Mas, sim, homens pedem, têm medo, tá? Agora, se ele não te pedir namoro até agora, nem sempre é por medo, não. É porque ele realmente tá enrolando ou tá avaliando você ainda. Só que o homem, como eu já disse em outros vídeos meus, leva, em média, de 3 a 5 meses pra pedir a mulher namoro. Se passa desse tempo, ele provavelmente tá te enrolando. Homem pode se casar com uma mulher só pela beleza da mulher? Hum, e agora, hein? Ó, vamos lá. A resposta é a seguinte. O homem começa a namorar uma mulher pela beleza. Ele começa, ele se atrai pela beleza. Tem homens que são casados com mulheres bonitas, mas nem tá mais tão apaixonado por ela. Porém, o homem dificilmente, tá? É bem difícil ele se casar pela beleza da mulher. Por quê? Porque se o homem se casa e ele casa com a mulher errada, ele sai perdendo demais. Primeiro que ele vai ter uma incomodação muito grande na hora de separar. Ele tem que lidar com o termo da relação e termo de casamento não é fácil. Ele tem que lidar com outras coisas que não só... Termo de casamento não é só assinar um papel e pronto. Não, tem questão emocional, tem questão familiar, tem muita coisa envolvida. Segundo, questões financeiras. Pro homem é muito desvantajoso casar com a mulher errada. Porque ele acaba perdendo muito. A não ser que ele faça separação de bens. Mas quantas pessoas tu conhece hoje que fazem separação de bens? Poucas pessoas. Pessoas muito ricas, muito bem sucedidas, que construíram um império. E a mulher também, às vezes, é muito rica e tá ficando com o homem ali. Fazem separação de bens, né? Mas grande parte das pessoas não fazem. Então o homem, ele sai perdendo muitas vezes por quê? Porque ele tem que perder metade do que ele construiu, tá? Quando é com a mulher errada, ok? E isso faz com que ele tenha que se erguer novamente. A mesma coisa uma mulher que conquistou a vida dela. Por exemplo, tem que ter dos dois lados, né? Mas o homem em si, ele construiu, ele buscou tudo. Ele é o cara que sempre foi o batalhador, cresceu na vida. Ele tem muito a perder se ele amar a mulher errada. Tem uma incomodação maior, se ele tiver filhos com ela, piorou. Não piorou no sentido de a mulher é vilão, não. Mas como imagina, cara, eu vou ter que ficar amarrado à mulher pro resto da minha vida. É a mulher errada. Então o homem, mesmo que ela seja bonita, às vezes ela é doida, varrida. Às vezes ela é piradona. Às vezes o homem, por exemplo, a mulher casa com o homem. Ele é príncipe encantado, mas ele é violento, ele é escroto. Então tem isso, sabe? Ah, mas o homem e a mulher se comportam de maneira diferente. Se comporta. O homem em si, ele namora até a mulher pela beleza. Mas casar com ela já é outro esquisito. Não é pela beleza e como em casa, não. A não ser que ele case com a mulher, que é legal, e ela tem um valor social muito grande. Por exemplo, um cara normal casando com a Jane de Franston. Que é uma atriz, né? Mas ela tem um status social muito grande. Por que ele faz isso? Porque ela tem um valor social muito grande. E ele com ela faz com que o valor dele suba muito. Todo mundo conhece ele agora, sabe? Ele tem um valor social muito grande. Entendeu? É mais ou menos por aí. Homem só é bonzinho. Com a mulher, quando gosta dela, mesmo não tendo nada com ela, nem sempre, tá? Às vezes o homem é bonzinho porque ele é aquele tipo específico de homem bonzinho. Ele é bonzinho em todo mundo. Ele tenta agradar. Ele tenta ser aceito pelas pessoas. E como não tem pessoas que ele aceita, Ele busca ser bondoso para ganhar o reconhecimento dessas pessoas, tá? Às vezes o homem é muito bondoso com todo mundo, ok? Mas a pergunta sua define muito isso, tá? Homem só é bonzinho com a mulher que ele gosta? Não. Às vezes ele é bonzinho com você e com muitas outras pessoas. Ele é bonzinho demais. E por isso as pessoas pisam muito nele. Ou se aproveitam muito da bondade dele. Mas, claro, que quando o homem tem um carinho pela mulher... Ah, eu não estou mais com a minha mulher. Mas eu tenho um carinho por ela. Eu tenho gratidão pelo que ela fez na minha vida. Aí ele é bondoso. Porque ele tem uma gratidão enorme pelo que ela fez. Por exemplo, ele separou da mulher, mas ela sempre foi uma grande mãe para os filhos dele. Acabou só o amor tesão. Mas ela é uma grande mãe. Ela sempre foi a mulher que o apoiou. Ele pode ter muita gratidão por essa mulher. Então ele vai sempre ser bondoso e estender a mão para essa mulher. E isso acontece. Agora, a dúvida que eu vou falar agora... Ela é algo que vem acontecendo constantemente, tá? Com mulheres. O que pensa um homem quando a mulher se envolve com um homem casado? Eu sei que não só as mulheres vão te abobinar, mas o que o homem pensa, tá? Primeiro, é o homem que está ao redor e sabe da situação. Segundo, é o homem que está se envolvendo e ele é casado. Os homens que estão ao redor, eles começam a entender que você não é uma mulher que se deve dar valor. Por quê? Porque você aceita ser enrolado. Você se sujeita a entrar num relacionamento querendo roubar a outra dele. Ou seja, se outro homem que sabe dessa relação se envolve contigo, ele sabe que pode te trair, que você vai continuar sempre se humilhando querendo esse cara. Ou seja, se eu namorar ela e trair ela, ok? Por quê? Porque no final das contas, se ela vier me cobrar, eu vou falar, ué, mas quando era com outra você achava tudo bem roubar a mulher de outra, tudo bem? Agora quando um cara te trai, não? Então você vai ser cobrada depois. O cara que está num relacionamento, ele está traindo a mulher contigo, o que ele pensa? Ela aceita esse tipo de situação. Ela chegou numa relação querendo roubar a outra de mim. Vai saber o que ela quer de mim. Primeiro, ele desconfia. Segundo, ela aceita isso. E como ela aceita, ela se deixou se envolver comigo, eu posso enrolá-la. Então, uma mulher que se envolve com o homem casado, ela perde o valor dele. A não ser que seja uma mulher muito firme, muito assim, ó. Você reparou dela, ficou comigo, agora é tudo assim, ó. É tudo na chincha, sabe? Tem que estar cobrando, tem que estar no pé dele, porque senão ele vai também te enrolar. Porque a mulher que ela se envolve com o homem casado, ela perde o seu valor para o homem. Ele não vai falar isso para você, mas para ele perde o valor. Ou seja, você é só amante. Você é a mulher que valida o ego dele. A amante normalmente é isso, tá? Há casos em que o homem está largando a mulher e aí se envolve com outra. Há, porque o homem só abandona uma mulher quando ele está com outra. Ok. Mas o homem, quando ele não abandona, ele não tem uma data pré-estabelecida. Se o homem não falar para você, ó, eu vou separar da minha mulher, tal dia eu já estou livre. Ele sempre está te enrolando. Ele não vai separar dela. Ou seja, a mulher amante é só para dizer para ele, cara, eu sou foda, eu consigo ter duas mulheres comigo. A amante, na maioria das vezes, ela serve para validar o ego do homem e se ele se sentir o cara, que ele estava com duas mulheres. E mesmo com uma ou a outra, queria ele. É para isso que a amante serve. Para validar ele a ele mesmo e para outros homens ver ele como o cara. Cara, você é o cara. E olha só uma mulher. Uma mulher, imagina se ele tem duas amantes aí, ele se torna o cara para outros homens que querem essa vida. Entendeu? Você só está alimentando o ego dele para ele se autoafirmar que ele é o cara. E por isso que ele não larga você, não larga a esposa para você. Por quê? Porque ele sente, por que eu vou largar ela se eu sou o cara? Agora, para você que está afim de um homem e não consegue fazer com que aquele cara largue o orgulho dele, sabe? Ou aquele cara que ele é solteirão, ele gosta de ser solteirão e não consegue fazer ele olhar para ti como uma mulher que deve investir. Ele deve namorar contigo, fazer ele sentir a necessidade de namorar contigo, de pedir namoro, com medo de te perder. Porque o homem só perde a mulher no namoro quando ele sente aquele medo da perda. Mas como causar isso no homem? Você sabe? Eu sei que ninguém te instruiu a fazer isso, ninguém te ensinou a forma certa de fazer isso. Por isso, eu resolvi trazer todo o conhecimento de 8 anos treinando homens para mulheres que querem aprender a fazer o homem de pedir namoro. Como fazer o homem correr atrás? Eu criei um curso chamado de Manual do Homem na Sua Mão. Esse curso é dedicado a mulheres que querem fazer o homem correr atrás, dar valor a ela, ter medo de perdê-la e pedir namoro em casamento. Tem alunas minhas que utilizaram as técnicas do curso e estão sendo pedidas em namoro e logo em casamento, como vou mostrar aqui na tela. Agora, se você quer ser uma dessas alunas que tem resultados para esse tipo de situação, o cara esfriou contigo, quer que ele corra atrás, ele está meio diferente contigo, ou você quer que ele te peça em relacionamento sério, clica na descrição do vídeo agora, porque ali eu vou deixar um link, tá? Se você quiser aprender, lógico, se você não quiser é só sair do vídeo e ir para outro, tá? Mas caso você queira aprender, eu vou deixar disponível ali para você um link do meu curso Manual do Homem na Sua Mão. Então, você adquirindo ele, você vai ter todas as aulas disponíveis para você e todas as técnicas exclusivas que vão fazer você aprender a fazer o homem correr atrás e te pedir você em um relacionamento sério em casamento. É só clicar no link na descrição do vídeo ou ali nos comentários também, eu vou deixar fixado o link, tá bom? Clica ali para ter acesso ao curso mais completo sobre como fazer o homem correr atrás, tem medo de te perder e te pedir em relacionamento sério. Me convida para o casamento depois que utilizar as técnicas. Um beijo e até o próximo vídeo.